Música Nas linhas da vida parece um inimigo O inimigo perturba a fronte e quer nos ver no chão Com seus colos baixos de onde não esperamos Nos traz a surpresa o pensamento que foi campeão Ele até pensou que de vencer Você no chão e o juiz contando de um a dez A torcida contra-se alegrando ele já caiu E não vai se levantar Mas de repente vem o amigo O amigo é o Espírito Santo que está em todas Quem te desnudeu é que esta luta já foi investida Pelo sonho precioso que Jesus perdeu na cruz E a surpresa acontece agora Se levante e veja No caute em Satanás Pensou que te viseu Mas ele esqueceu Por fé de Jesus No caute em Satanás Todas as vezes que você pensar Eu já perdi Levante e veja Como riu daqui No inimigo com toda a sua força E no alchão Não vai se levantar Não vai se levantar Não vai se levantar A que repite Vem o amigo O Espírito Santo que está em todas E te desnudeu Mas a luta foi vencida É o sangue precioso que Jesus perdeu na cruz E as vezes acontece agora Se levante e veja Local de Satanás Eu sou o que tinha em céu Mas ele este é céu Você é de Jesus Local de Satanás Todas as vezes que você pensou Eu já resisti Levante e veja como viu Davi O inimigo contra a sua força E no mal